Só esperar terminar a mesa da TV. Terminou? Aqui temos a 1, 3, 2, 3, 2, par de reis, par de damas e haste e valete. Vamos ao flop. 4, 2 e 7. Enquanto o par de reis na frente. Vamos ao tuner. Tuner, 1, 9. Enquanto o par de reis na frente, vamos ao Riven. E o Riven? Segura aí! E aí, botou! Uh! Botou! Final, velho! É o final! Uh! Eu vim botar na mesma final. Estou curtindo, mano. Estou na mesma final. É o final! Ah, mas pinto! Tem 6x7. 700... Uh! 460, né? 785 mil euros. Aqui tem 440, né? E aqui, confere, por favor.